Fala chavosos, canal chavoso na área Então galera, eu vou gravar meu primeiro vlog aqui pro canal E eu vou estar aqui com meus parceiros Vou fazer meu vlog de ano novo Tô aqui no arroz do sal Vou gravar meu vlog Então galera, esse vídeo vai ter bastante cortes Eu vou filmar Eu vou filmar os fogos Vou filmar tudo que tiver de bom aqui Vai ser um vídeo de 10 minutos Então galera, assistam todo o ele Nós estamos aqui agora Eu acho que onde se pá vai ser onde a gente vai comer E aqui galera Como vocês podem ver Tem ping pong aqui pra jogar Aí galera, nós vamos jogar Tem um sinuquinha também Olha ali o rato mexendo Tem um fla-flou Então galera, daqui a pouco Acho que daqui a pouco mais vai Já tá dando estouro Galera, não sei porque Mas desde ontem de manhã Desde ontem de manhã Já tá dando estouro Já tá dando Já estão soltando Rojão, foguete Desde ontem de noite É, desde ontem de noite Já estão fazendo isso Sendo que nem ano novo Estão gastando foguete e tal Né galera Então galera, daqui a pouco a gente Estou aqui com um adulto aqui Que vai jogar a segunda divisão O que que tu achou do teu time de fazer? Uma merda Mas, você, eu, sei lá Sei lá o que? Tem um timezinho aí que tá zoando Só que já jogou duas vezes Ah, mas eu não entendi Eu não entendi de futebol Eu não entendi de futebol Eu tinha um ano de jato E aí, não interessa? Claro que não interessa O teu primeiro título Semana retrasada? Nem sei se foi Semana retrasada E aí, galera Como que nós tá Só na praia Curtindo Depois Então galera A gente tá aqui Só, ó Só curtindo o mar A maresia A brisa, né galera Oi galera Eu sou a arma do meu irmão Cícero Então galera Estamos aqui Curtindo E galera E tá ótima essa praia Tem um ventinho bom Estamos aqui nas dunas Ó galera Estamos aqui nas dunas Olha a vista pra lá Estamos aqui, né E lá é o farol Lá é o farol Como vocês podem ver E nós estamos na cidade É ruim do sol, galera Mas ainda vai demorar um pouco Pra... Pra ser... 2017 Então nós estamos aqui Curtindo um pouco do mar Já que nós já tomemos banho Então galera Daqui a pouco A gente volta A gente volta Galera, voltei. Galera, falta exatamente 4 horas para 2017. Faltam 4 horas, galera. 4 horas seria... acho que não é muita coisa não pra esperar. E galera, eu vou também filmar os fogos pra vocês que tem boatos por aí que vai ser muito bonito. Então galera, podem esperar os fogos, mas eu ainda vou aparecer antes deles e é nóis. E aí galera, tamo de volta aqui. Então galera, agora os goritos estão jogando sinuquinha aí, ó. E aí galera, beleza? Os goritos estão jogando sinuquinha aí, tamo curtindo a brisa aqui. Tamo tomando um frio. Vai ser fodaio, não paga um. E aqui ó, ali. Oh, arrombado! Olá, minha! Meu Deus do céu! Aoe! Aoe! E o que é isso, gente? Vamos ver se o Rafael é bom. Então galera, daqui a pouco eu volto. Então galera, agora são recém nove e meia da noite. E tem tipo, muito fogo, muito fogo, muito foguete mesmo galera. Muita coisa. E eu tô aqui com meu primo Diogo, que é do canal Doente TV. Tô aqui com o Rato também, ó galera. Que ele tá alumiando pra mim, porque não tá bom. Galera, e tipo, tá dando foguete demais, tem muito estouro. E eu não sei se... Se não vão gastar tudo antes da hora galera. Então galera... Então galera, pode ser que... Eu não sei... O Diogo, quantos minutos você deixou o... Deve ser 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Tá galera, então daqui a pouco eu volto. Não oito de tempo, não oito. Então galera... A gente também jogou o nosso último futebol, né galera? De 2016. E foi bem legal até... Galera, tá dando muito estouro cara. E a recém nove e meia da noite. Então galera, daqui a pouco eu volto com vocês aqui. E é nóis. Galera, não sei se vocês estão me vendo aqui, né galera? Mas eu tô... Vou filmar os foguetes pra vocês galera. E olha lá, tá vendo aquelas luzinhas lá? Ali ó galera. É os foguetes galera, e os caras vão soltar. Galera, falhou velho. Tá dando cara. Olha que luzinha. Olha, é umas 5, 6 pessoas eu acho. Mais. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Eu acho que é os caras do quiosque. É pior, pode ser. Ali tá me soltando. Tá falhando. Então, tamo aí, nego. Tamo aí galera. Daqui a pouco já vai chegar o momento. Já receio as horas. Olha lá galera. Não sei se deu pra ver. Acho que não. Tamo aqui jogando futebol. Olha o futebol. Olha o verde. Galera, tem muito foguetes aqui. Parece um. E aí, gurizada. Eita, porra. Nós tamo aqui jogando um futebol, né galera? Galera, tipo assim. Tem uns caras ali na praia, galera. Que tipo, tá falhando demais o negócio deles. A gente tava ali olhando galera. Só que aí a gente ficou com medo que viesse em nós galera. Por causa que é tipo, tocava pra cima e não ia, entendeu galera? A gente ficou com muito medo. Então, é. Nós vemos galera. Daqui a pouco a gente vai voltar. Então galera, tamo aqui. Galera, o negócio tá muito massa aqui, galera. Galera, tipo já é 11h30 e olha como é que tá. Aí tem um monte de carro. Então galera, a gente tá aqui. Lá é o show galera, que a gente não vai ir. Naquela monte de luz lá. Galera, o pé tem um monte de gente indo pra lá. Então galera, quando começar os fogos, eu volto aqui pra mostrar pra vocês e é nós. Meu Deus, olha galera. Falta mais ou menos 10 minutos galera pra começar. E olha, olha isso galera. Tá dando muito estouro. Tem, tem muita gente. Isso tá desde ontem de noite. Eu acho que eu já falei pra vocês no vlog. Então galera, tipo, tá muito massa aqui. E lá tem gente lá, ó. Como eu já tinha mostrado. Olha lá galera. Galera, tô estourando muito rojão ali, galera. Mas demais. Muito rojão mesmo. Olha, tô... Tô aqui com o rato. Um moleque chave. Se inscreve lá, né? Nossa, isso aqui vai estar muito lindo daqui a pouco, galera. Então daqui a pouco nós voltamos e é nós. Galera, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas lá em cima tem uma coisa... Uma coisa vermelha, galera. E aquilo é um drone, galera. Sente lá, ó. Olha lá, ó. É um drone, galera. Galera, tá juntando muita gente. Galera, tá juntando muita gente aqui. Pra... Pra gente conseguir... Conseguir gravar. Tem muita gente aqui. Olha lá, galera, o show. Galera, tem muita gente lá, mas muita gente lá. Nossa! Olha aí o rato, galera. Pra gravar lá pro canal dele. Olha lá. Galera, tá dando... Demais, cara. Tá aqui com o Diogo também, ó. Manda salve aí. Faltam cinco minutos. Faltam, certamente, cinco minutos e ponto pra... Pra começar. Pra ser... Pra ser 2017. Olha lá. Olha onde deu tempo. Viram, galera? Que lindo. Galera, tipo, tá muito massa. Tem muita gente na praia. Mas, tipo, muita gente mesmo na praia, galera. Olha lá. Voltam quatro minutos. Voltam absolutamente quatro minutos agora. E, galera, quando faltar um minuto, um minuto, certamente, eu volto aqui com o Diogo. Galera, faltam absolutamente um minuto pra começar. Já tá muito forte. Olha, galera. Falta um minuto, galera, pra fazer o Espírito 17. Falta um minuto, galera, pra fazer o Espírito 17. Galera, olha lá, que massa. Meu Deus. Que lindo, cara. Que lindo, cara. Tá chegando a hora, galera. Tá chegando a hora, galera. Porque ele tá chegando com vocês. Tô aqui com meus parceiros, como eu já falei. Vamos ver. Ó, pra mim, já é meia-noitinho, hein? Pra mim, já é 2018. Quer dizer, 2017. Que medo doar no fundo. Vem, já é meia-noitinho. Que medo, ninguém, hein? Tá lá. Vamo lá, vem cá, vanecô. Que tá chegando a hora. Ei, já tá atrasado. Três minutos, cara. Galera, tá muito chato aqui Olha aquela luz Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Olha lá, galera Nossa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feliz ano novo. Ai, desgraça. Eu pego mesmo. Feliz ano de me deixar de novo. Então, tá, galera? Agora, terminamos o vlog agora com esse show de fogos, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.